E aí galera tranquilo, bora pra mais um vídeo. Eu sou o Thales Silva e hoje a gente vai estar trabalhando um pouco sobre criação de dedilhados e arranjos e como que você pode olhar pro quinto grau e ver o mundo de possibilidades, o mundo que tá subentendido, a pontinha do iceberg que você vê que é o acorde, cara tem um campo de possibilidades infinito de dedilhados, é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Curtiu a ideia? Deixa muito like, cara, que isso fortalece, ajuda demais a gente e se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal que tem muito conteúdo, tem muito material, se tiver interesse em aulas, em projetos, quer saber mais sobre setup, etc cara, tem tudo no nosso site, você pode fazer download de aulas, pdf, etc. Bora pro vídeo, chega de enrolação, chega de falação vamos lá, vamos usar uma música aqui como referência, a música Lugar Secreto, ok? Vou pegar só o refrão como exemplo, mas essa mesma lógica vale pra qualquer parte da música ou pra qualquer outra música, tá? Dentro do worship, dentro da música que a gente toca geralmente dentro da igreja, cara, esse recurso de dedilhado funciona muito bem, ou seja, qualquer música que for basicamente tonal vai funcionar bem essa ideia, tá? Ou músicas que forem modal, talvez não, tá? Então é legal você ficar atento a isso, beleza? vamos lá aplicar esse recurso na música Lugar Secreto, foi a primeira música que veio na minha cabeça agora vamos lá, tom de dó, primeira coisa que eu lembro, escalinha de dó beleza? Campo harmônico de dó, tríade mesmo fechou vamos lembrar agora a sequência harmônica do refrão, é um fá um ré menor tudo na fundamental pra galera visualizar bem, tá? Lá menor e sol opa, sol então quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto basicamente essa sequência eu poderia fazer um mi menor, né? secreto no lugar do sol mas basicamente é isso aí tá? Não importa o acorde que você for fazer eu quero mostrar pra você que funciona essa ideia se liga o que você tem que olhar? pra tonalidade da música que você tá lembrando que isso aqui é uma ideia você pode passar pra qualquer outra música você tá no tom de dó, certo? beleza o que eu quero que você faça? forme o acorde de dó fundamental tríade, o tom é dó vamos montar o dó que nota que eu tenho? dó mi sol decora isso anota as tríades do acorde do primeiro grau o tom é lá? então lá, dó sustenido e mi opa, o tom é mi? mi, sol sustenido e si é isso que eu quero que você decore é a tríade beleza? o tom é dó dó, mi, sol o que eu quero que você faça? agora pensa nesse acorde tétrade ou no campo harmônico tétrade primeiro grau vai ficar então dó, mi, sol e si agora eu tenho quatro notas aqui, tá? tá? com essas quatro notas eu já posso aplicar sobre todos os meus outros acordes, tá? como assim, Thales? não tô entendendo se liga, eu vou fazer uma aplicação pra você entender bem simples basicamente pensando no acorde básico se liga quando você tem um tom a música inteira vai rodar em torno daquela tonalidade então você usa o primeiro grau que é o dá o nome ao tom o tom é dó o primeiro acorde é o dó então você monta o próprio acorde tétrade maior com sétima vai funcionar bem todas as notas que você tem aqui você pode usar pra dedilhar e pra criar frases agora eu vou passar algumas ideias de frases pra vocês tendo em mente que vocês sabem da onde teve origem esse dedilhado pra você conseguir montar na sua realidade eu gosto de pensar sempre em blocos na maioria dos casos harmonicamente fica muito legal mais legal do que algum dedilhado porque se eu tocar a música inteira fazendo isso aqui fica muito dedo então o que eu faço penso em harmonia dedilhado pensando mais em blocos o que a gente faz penso em blocos de duas notas o que eu fiz aqui eu fiz um mi e um dó sempre pensando no dó com sétima maior eu estou no fá mão direita pensa no dó com sétima maior em bloco mi e fá opa mi e dó mi e si e resolvo no dó e sol essa frase eu posso aplicar essa frase em todos os meus acordes básicos que eu tenho aqui no fá no ré menor funciona lá menor mi menor harmonia roda e funciona bem essa mesma ideia eu posso criar outras aberturas si e sol posso criar dó e si mi e sol e eu posso ir criando blocos sempre blocos de duas notas pensa nesse aqui dedo 1 e dedo 5 da mão direita então eu vou criando blocos e vai experimentando combinações uma outra abertura que funciona também que você pode fazer uma adição dó com sétima maior eu posso pensar também na nona que é o ré então agora eu aumento meu campo de possibilidades até o presente momento eu tinha 4 notas agora eu tenho 5 então se liga cara aumento o campo de possibilidades nível assim muito pensando em bloco cara e você vai experimentando combinações Thales qual as combinações experimenta cara você tem um campo de possibilidades cada música tem a sua situação mas algumas combinações que funcionam bem cara o que eu gosto de fazer é o mi e o dó pensando obviamente no tom de dó mi e dó próprio sol e ré si e sol ré e si funciona bem você pode experimentando vamos brincar um pouco aqui você pode ir brincando obviamente tá Thales mas você está se limitando ao acorde do primeiro grau tô conforme isso ficar fácil aí o que eu quero que você faça se liga conforme isso ficar fácil tá de boa agora eu posso pensar no que eu estou no acorde de fá eu penso nesses acordes como referência para montar o bloco mas agora eu posso usar as notas de fá fá lá e dó por quê? porque faz parte do meu acorde então ó você vai montando combinações de acordo com o acorde mas primeiro usa o primeiro grau do tom como referência isso ajuda demais cara são apenas ideias que você pode montar blocos de duas notinhas para brincar tá fácil monta blocos de três você pode usar esse bloco também para arpejar tá e você pode ir brincando e criando um mundo de possibilidades cara você vê que quando você olha para um acorde ou para o tom é muita informação subentendida e você pode criar dedilhados baseado em tudo isso aqui que eu falei para você tem alguma dúvida cara comenta aí que o nosso objetivo aqui é esclarecer e não complicar curtir o vídeo deixa like cara porque o youtube reconhece que você curtiu o conteúdo isso nos incentiva demais se não é inscrito se inscreve se você curtiu o material e dá uma olhada no nosso site tem muito material gratuito lá para você fazer download tem mais aulas para você estudar tem as comunidades cara tem muita coisa dá uma olhada no site confere todas as dúvidas que tiver com certeza vai estar lá Deus abençoe até o próximo vídeo valeu